Assim, o que você viu a diferença aí na ração? A diferença é que o boi tá se alimentando melhor e de uns tempos pra cá, a partir do momento que a gente começou a utilizar o farelo de soja e o óleo também juntamente com a ração, o boi melhorou. O boi melhorou e melhorou e deu pra ver isso aí, dá pra ver nos próprios bois aqui que você pode olhar. É nítido o resultado? Não, dá pra ver sim. Muito, eu tava comentando até com o Claudir, que é o cara que produz aqui, né, que trabalha junto com a gente, o Alex, que é do escritório, até o próprio neto, o Pedro hoje a gente teve no confinamento, que é o filho que é o que comanda o confinamento nosso, a boiada mudou totalmente, é outro nível, é outra coisa, né, o farelo é... A questão da energia também, né, mudou muito, né? Exatamente. Você tava comentando que a questão do milho, né, diminuiu. O óleo, ele tem uma energia tremenda, entendeu? E nós temos, assim, o nosso custo, ele diminui em 350 sacos de milho por mês. É muita coisa, né? É bastante, né? Então, assim, vale a pena. Então, assim, ó, primordial pra confinamento é a digestibilidade da proteína. E um diferencial do equipamento ZAMP é exatamente a proteína bypass, aquela uma que não é degradada no rumen, é direto no intestino do animal. Isso vai fazer a total diferença no final, né, na qualidade do animal. Então, a ZAMP é o único equipamento hoje que faz a extração do óleo totalmente a frio, deixando o farelo com mais qualidade. Em análise, chega em torno aí de 80%, 85% de proteína bypass. Isso, pessoal, faz muita diferença. O método convencional, o farelo convencional, não passa de 50%, né? Então, isso daí, pra ruminantes, é muito interessante. Esse aqui é o trato que eles estão fazendo aqui, né? O Lucas, aqui você utiliza, você estava comentando comigo, que além do farelo, você está utilizando também um óleo, né? É, nós utilizamos aqui parte do farelo, juntamente com a quirela, a silagem de sorbo e o óleo da soja, que é extraído da própria soja aqui da nossa fazenda. Olha só que interessante. Então, o neto, só pra vocês entenderem a realidade desse cliente, ele produz a própria soja, né? Então, assim, ele beneficiou a soja. Ele está fazendo o próprio farelo e está tendo a viabilidade que é o óleo. Então, o óleo, ele utiliza, primeiro, pra pulverização agrícola, né? Correto. Como espalhante adesivo. Olha, ele não compra mais o adjuvante, ele produz o próprio adjuvante. E também uma parte do óleo, utilizando na ração. Então, aqui, é bacana a gente conversar aqui com o Lucas aí, com o Irine, que está na lida aqui. Que notou na hora o resultado aí nos animais. Então, a ZAMP é qualidade. Pessoal, então, nós continuamos aqui na Fazenda Paulista. Agora, a gente vai conversar com o Claudir, que é ele que opera a máquina, né? Então, nada melhor de conversar com aquela pessoa que está ali na prática, né? Lidando com o equipamento. Claudir, o que você achou a questão de funcionabilidade da máquina? Ela é difícil? É fácil de lidar? Conta um pouquinho pra nós. Bom, olha, a máquina não tem segredo pra operar. É muito fácil de operar. É tudo prático mesmo. Se der algum problema, que é difícil dar, ela aciona as luzes. Você sabe se der algum problema. Então, não tem dificuldade, né? Olha só que bacana. Então, o Claudir, já tem quanto tempo já com a máquina aqui, Claudir? Nós estamos aqui com cinco meses já que nós estamos mexendo. Cinco meses. Começamos com o equipamento, fomos pra dois, né? E está indo pra três. Tem muita diferença a questão de um equipamento e pra mais? Você acha que o trabalho é o mesmo? Ah, eu acho que quem consegue operar, você consegue operar cinco sem problema nenhum. Não tem como você falar, não, uma dá mais trabalho que a outra. É a mesma coisa. Colocou aqui, ligou, regulou, é tudo a mesma coisa. É o que a gente fala pros nossos clientes, né? Um funcionário vai tomar conta de uma máquina, como vai tomar conta de dez, né? Então, o interessante da Zamp é que você pode começar com uma produção e ir aumentando conforme essa demanda vai aumentando, né? E como vocês podem observar, em pequeno espaço, você pode colocar. Aqui era um galpão que era de um avião, né? Que ele armazenava, um hangar. E acabou desativando e colocou os equipamentos, né? Simples. Colocou aqui um armazenamento, né? Fácil, né? De lidar. Está alimentando a máquina aqui, né, Claudir? O óleo já sai aqui, já faz a decantação. E olha pra você ver, armazenamento fácil, já faz um farelo de altíssima qualidade, né, Claudir? Então, assim, é a Zamp facilitando. Quando o pessoal pensa em extrusora, pensa naqueles monumentos, coisa grande, que demanda muito funcionário, espaço. Então, a Zamp vem pra simplificar, né? Se você quer iniciar a produção, pode começar com a pequena e aumentando a produção e assim por diante, né? Então, a Zamp trazendo tecnologia e facilidade pra você. Você que tem aí na propriedade, ah, eu planto a soja, né? O que fazer com essa soja? Fazer o próprio farelo. E com o equipamento Zamp, você vai melhorar a qualidade da sua ração e até a viabilidade, que é o óleo. O que fazer com esse óleo? Esse óleo o pessoal está utilizando pra pulverização agrícola, né? Como espalhante adesivo, até no próprio trato do animal e o excedente comercialização, que tem um leque de comércios aí enorme pra você tá tendo uma viabilidade. Então, se não conhece, entra nas redes sociais, procura a Zamp, né? Que a gente vai estar disposto aí pra conversar, tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, a Zamp é qualidade. O farelo você vai notar no seu animal, na carne, no leite, no ovo. Então, Zamp, a digestibilidade, principalmente na proteína Bypass, de 80% a 85%. Isso vai fazer uma total diferença no final. Ó, Fazenda Paulista usa Zamp e indica pra você. Entra nisso daqui que você não vai se arrepender. A produção é ótima, a qualidade é ótima. A Zamp, nós estamos usando e está nos fazendo muito bem. Compre a sua máquina. Você vai ver o diferencial na sua fazenda, na sua propriedade.